Fala galera, é bem-vindo ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek Galera, estamos com mais um episódio GTA V Top Gear E o episódio de hoje, o guys, é um episódio muito top Que foi muito, muito, muito pedido por vocês E vamos chegar aqui, pessoal, na nossa nova pista de testes, entendeu? Vamos fazer aqui, essa aqui vai ser a nova pista de testes E essa pista aqui, mano, vai ser dos testes dos carros mais cabulosos, mano Que a gente tem aqui no GTA E é o seguinte, eu já chamei um amigo meu, entendeu? Que vocês pediram tanto, tá certo? Eu acho que daqui a pouco ele vai estar chegando logo desse aqui do carro E eu já estou aqui, ó, eu já estou aqui como, galera? Eu já estou aqui com o meu Passat, o Passat TSI 2.0 Turbo, beleza? Ele tem 200 cavalos de potência E lembrando, pessoal, esse carro aqui, esse Passat, pra quem acompanhou Pera aí, tá vindo, né? O que que tá vindo dali, pessoal? É um, carai, é um carro ali? Mano, o que é que é aquele? É um avião? Que diabo é aquele ali, velho? É o super-homem que tá vindo dali? Que isso, rapaz? Olha aí, ó Olha o doido Que isso, rapaz? Acabou chegando o drift aí, mano Caraca, velho Acabou com o Saliente pra porra Chega aí, velho E aí, doidão? E aí? Carai, o maluco Saliente todo, velho É isso aí, galera Tu viu como é que o Ness chega no negócio, né, fi? Você viu como é que o Ness chega aqui, né? O cara Saliente todo Já deu um teleportizão aqui Já veio aqui pro lado, rapaz Eu tô vendo que essa corrida de hoje vai ser bugada Galera, é o seguinte, mano Eu tô aqui com o meu Passat, entendeu? O mesmo Passat dos episódios anteriores E aqui do meu lado, pessoal Tá ninguém mais e ninguém menos Do que o ABMW do Alisson Kod, beleza? Pra quem não sabe É a minha, minha BMW Essa ABMW aqui é a ABMW do Vida de Jovem E vocês me pediram muito, muito, muito Pra eu fazer um teste aqui no Top Gear Do... Olha o doido ali Pra fazer um teste aqui no Top Gear Dessa ABMW com o Passat, beleza? Como você já sabe aqui Como vai ser a nossa corrida padrão A gente vai tentar fazer umas duas, certo? Umas duas idas Como o percurso aqui tá de boa Esse percurso aqui A gente vai fazer A gente vai fazer o percurso todo A gente vai no final Dá a volta, entendeu? E volta pra cá Lá no final tem uma curvazinha à esquerda A gente pega essa esquerda Volta e pá E volta até aqui Que é o ponto de partida Tranquilo? Ô Alisson, esse teu carro aqui Diz aí Eu quero saber dessa BMW Qual é esse modelo dessa tua BMW? O meu é a BMW M4 Aqui é a BMW M4 Ela vai de 0 a 100 4.1 segundos Caraca, bicho Aqui é bruto, viu? 4.1 4.1 280 A quilometragem máxima dela Ela é 3.0 turbo Caraca 3.0 Mas me diz uma coisa Esse teu carro aqui Ele Uma coisa que a galera quer saber Ele tem ou não tem O dedo do Mano Brax Esse carro aqui? Será que ele tem? A gente vai ter que Eu tô achando Que deve ter uma coisinha escondida ali Tem uma coisinha escondida Ó, eu vou falar Galera Todo mundo sabe aqui Que os carros que a gente traz aqui São carros originais Só que esses carros Da vida de jovem Galera São carros que tem a modificação Do Mano Brax Então eles são carros mais potentes Que o comum, entendeu? Que a gente vê realmente de fato Na vida real Olha ali no porta-mala ali Que o Mano Brax esqueceu Ali no porta-mala Vai, abre aí Dá uma olhada aí Tem que abrir aqui, ó Dá uma olhada Nossa, galera Isso aqui vai fazer mais diferença Alô com esse malote aqui De dinheiro, mano Olha isso aí Nossa senhora, velho Aqui tem quanto aqui, cara? Deve ter aí pelo menos Uns 3 milhões aí, velho Caraca, velho Pode deixar essa maleta aí, mano Caraca Vai fazer toda a diferença Na corrida Pera aí, pera aí Deixa eu só te mostrar Um negocinho aqui Pera aí, ó Deixa eu... Pra ninguém entrar no meu carro Aqui, né? Hã Pronto Falou O que que foi isso aqui? Só deu uma travadinha no meu carro Pra você não entrar nela Viar trancou o carro dele aí Não tá abrindo, galera Olha, ó Ele trancou o carro dele, ó Deixa eu ver se eu consigo Destravar ele aqui Ah, miserável O cara trancou o carro dele, rapaz Ah, bandido Vê se dá pra entrar agora Vê se dá pra tu entrar agora Tá trancado ainda Tranquilo Eu travei ele Deixei ele travado aí E agora destrava aí Vai dizer que tu quebrou Já ele não sabe destravar Eu acho que eu quebrei Só que eu consigo Só pode Ah, miserável Galera, eu vou dar uma entrada aqui No carro do Alisson aqui, ó Pra gente ver como é que é o interno dele Tem como destravar aí, Alisson? Eu vou tentar destravar aqui Pera aí Travou, o carro não abre mais, mano Olha, ó Bicho É porque você tá apertando junto, viado É, tu e o RD Ficou essa viadagem De ficar trancando o carro Aí depois a gente consegue Entrar na porra do carro Olha aí, ó Viu? Agora já era Agora já era Meu Deus do céu O RD ontem foi a mesma coisa Eu também travei, véi Eu também travei aqui Olha aí, ó Ah, eu acho que é só eu que consigo pegar Rapaz, os caras ficam com essa viadagem De ficar trancando o carro Aí dá nisso Ficar trancado a porra do carro Spaule outra aí Pra eu entrar aí Pra eu ver o interior do carro Eu dei um repair nele Ver se você consegue entrar Pronto, agora deu Agora deu Galera, vamos entrar aqui, ó Vamos dar uma olhadinha no carro aqui Nessa BMW M3, essa aqui, é? M4 M4 GTX GTS, galera Olha aí, ó Que tá no painel, beleza? Mano, é automático Carro é automático Painelzinho bonito Estilo BMW, né, véi? Mano, os caras que conhecem aqui BMW Sai pra drift um pouquinho Tu vai fazer driftzão? Meu Deus do céu, cara Que medo isso aqui Cara Caraca Rodrigo, um pouquinho Oi, peraí Tinha coisa aqui Miserável Olha isso aí, galera Caralho Mano, eu tô vendo, galera Você já sabe aqueles pião das Casas Bahia? Sim, sim Ó, se liga É desse jeito O pião, o pião É pião do Não é das Casas Bahia, não É do Silvio Santos Do Silvio Santos Eu costumo falar esse negócio Casas Bahia Os caras ficam pegando a minha loucura Mano, o carro tá rodando muito, véi Tá rodando muito Tá meio bugado pra mim Mas dá pra ver Que o visto tá rodando loucamente Ele dá umas travadinhas pra tu? Tá, tá travando Tá travando um pouquinho Bora ali no seu carro ali Será que vai aguentar? Será que vai aguentar? Mano, galera Vamos lá fazer entender logo Esse racha aqui Pra saber aqui Qual que é o mais rápido Beleza? E galera Eu vou logo falar aqui Eu tô achando Que eu vou levar Um couro louco Desse carro do Alisson Por quê? Porque eu tô vendo Que o carro dele A tração dele Acho que é a tração traseira Esse aí Entendeu? Pra arrancada Esse carro aí É loucura E ele roda muito, mano Eu vejo que ele tem Uma estabilidade louca demais Esse carro Eu tô achando Que eu vou tomar, galera Eu tô achando Que eu vou tomar Não é por nada não Entendeu? Você quer que pisa Você quer que deixa Como é que é? Não, é pra pisar A gente vai pisar Mesmo como se fosse Vida ou morte Entendeu? Joga o flarezinho Lá em cima ali Joga o flare Vamos esperar ele cair Deixa eu pegar Deixa eu pegar o flarezinho Aqui, vem Deixa eu selecionar aqui Pistola Não Cadê? Aqui, Molotov Cadê? Bola de ten... Aí, pronto Beleza Não é pra jogar a fumaça? Não, é pra tu jogar o flare, porra Que ele sobe e cai A gente acelerou na hora que ele cai Então deixa eu jogar a fumaça pra lá Deixa eu pegar o... Eu achei que você queria fumaça Não, é flare, é flare Deixa eu dar um tiro pra cima E espera cair Vai, 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 vai Vai, vai Caraca, vambora Galera, tem que esperar cair Na hora que cair A gente acelera com tudo Vambora, vambora Vambora, vambora Quero ver Caiu, caiu, caiu Caiu Ah, caiu, caiu, caiu Caiu Caramba Mano Caralho, teu carro tá flicando muito doido Caralho, o que é isso, velho? Eita Ai, ai, ai Quase passei, quase passei, quase passei Mano, não é possível, velho E Alisson, tu tá cheatado com essa porra aí, velho Não tô com nenhuma não, filho Tô sem nada aqui O Alisson tá cheatado, pô Eu tô sem nada, doido Caralho, tá muito rápido, pô Isso não é normal, galera Aí, ó Vamos trocar, vamos trocar Mano, pera aí, pô Galera, eu peguei um couro muito, muito bonito, pô Não é possível, pô Vamos trocar aqui Caralho, foi um couro Vamos mais um, vamos mais um Deixa eu dar o tiro aqui de frente pra cima Vamos mais um, entra aí no teu carro Vamos só acelerar, vamos só acelerar Não é preciso, a gente vai até o final Não é preciso fazer a curva lá no final não Deixa eu pegar aqui a arma aqui Pera aí Weapons, weapon options End gun Tá aqui, flare gun Beleza, vamos lá Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vamos aqui A gente vai só acelerar Depois eu pego o carro dele pra testar Ó, já joguei o flare Beleza Vai aguentar, será Vamos ver, vamos ver Vamos explorar o flare agora Cair, galera Ó, vai cair Ixi, lá na frente Caiu Caiu Nossa, você flicou pra mim Ó, agora você saiu mais Agora Só que agora eu tô pegando Ó, ó Passou Passou Caraca Arrancadinha dele Arrancadinha dele é um pouquinho ruim Só que quando ele pega Aí ele vai Mano do céu Passou bonito Galera, às vezes fica flicando assim É por causa do servidor Porque burra Do servidor É minha internet Entendeu? Ou então é o servidor mesmo Que tá um pouco ruim E aí ele fica dando essas flicadas Mas, galera É visível, mano Vocês podem ver que é visível Que o ABMW Dá um pau no meu passate aqui Entendeu? Vem cá Agora pega aqui Vem cá Agora eu vou dirigir aqui Pra gente finalizar aqui Pessoal Pra gente fazer aqui A última ida aqui Eu vou pegar o ABMW do Alisson Pra ver Pra ver que não é cheat, hein Pode ir Pra ver que realmente Vê a velocidade que ela vai bater Vê a velocidade que ela vai bater Vou botar em primeira pessoa aqui, galera Deixa eu só acionar aqui o flare aqui Tá certo? Deixa eu acionar aqui o flare Pronto Ixi, esse aqui foi longe Foi longe demais o meu flare Mas deixa Vai, acho que vai dar pra ver Eu vou acionar Vai cair já Vai cair, vai cair Vai cair Vai, vai Já acelerei Já acelerei Eu tô indo Caramba, velho É muito rápido, mano É muito rápido, galera Olha a velocidade ali, ó 270 Olha lá A velocidade 270 Será que chega 280? Mano, eu vou com tudo Ai, frio, frio Mano, o carro do Alisson O carro do Alisson É muito, muito bruto, galera Não tava cheatado em nada, não O carro é bruto demais, mano Vamos voltar por aqui, ó Vai, faz a contagem aí No já eu acelero, Alisson Um, dois, três Já Ó, sai na frente A arrancada vai na frente Olha como ele busca, galera Olha como é que busca Olha aí Caraca, velho Vai embora Vai embora Olha isso aí, mano Se ele estica, ele vai, mano É muito rápido, galera Esse carro A BMW do Alisson É muito, muito rápido Como eu falei, mano Eu imaginava que eu ia pegar um couro Mas eu não imaginava que ia ser Um cacete tão louco que eu ia tomar Então, galera A gente vai finalizar o vídeo por aqui Se você gostou Deixa aquele like monstro, beleza? E dê uma sugestão pra gente correr No próximo episódio Eu tô pensando em fazer uma parada aqui Muito, muito top mesmo, tá bom? Mas, velho Comente aqui embaixo Qual é o outro desafio que vocês querem ver No próximo vídeo Qual o carro que vocês querem Pode ser moto também, beleza? Então é isso aí, pessoal Tamo junto O link do Alisson vai estar aqui embaixo na descrição Até a próxima com mais um vídeo Valeu, falou e fui É nóis Fui! Fui!